A Argentina é o maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul, e o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina na América do Sul. Ou seja, Argentina e Brasil, nós precisamos um do outro, nós precisamos estar juntos, sem divergência. Quando a gente tiver divergência, senta numa mesa e negocia, e acaba com a divergência, foi assim que eu convivi com a Argentina até agora. Eu não posso falar de eleição na Argentina, porque é um direito soberano do povo da Argentina. Mas eu queria pedir para vocês que vocês lembrem de que o Brasil precisa da Argentina e de que a Argentina precisa do Brasil. Dos empregos que o Brasil gera na Argentina e dos empregos que a Argentina gera no Brasil. Do fluxo comercial entre os dois países e de quanto nós podemos crescer juntos. Para isso é preciso ter um presidente, que goste de democracia, que respeita as instituições, que goste do Mercosul, que goste da América do Sul e que pense na criação de um bloco importante. Hoje o mundo está, sabe, dividido em blocos. É o bloco europeu, é o bloco asiático. Nós precisamos criar o nosso bloco para negociar, sabe, comercialmente com o resto do mundo. Nós poderíamos fazer um acordo da América do Sul, do Mercosul com a China, nós poderíamos fazer com a União Europeia, nós poderíamos fazer com os Estados Unidos. Agora, para isso nós temos que estar juntos. Se a gente briga, a gente não vai lugar nenhum. Eu só queria pedir para o povo argentino, na hora de votar, pense na Argentina. É soberano o voto de vocês, mas pense um pouco no tipo de América do Sul que você quer criar, de América Latina que você quer criar e de Mercosul que você quer criar. Juntos, nós seremos fortes, separados, nós somos fatos. É isso que eu queria que você pensasse na hora de votar. Juntos, nós somos fatos. 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 O que é o que é o que é?